Está chegando o verão e a revista da semana do JMV, notícias alerta, neste período de altas temperaturas, a proliferação do mosquito transmissor da dengue é constante, então evite de deixar águas estagnadas ou paradas, pneus já usados e jogados ao tempo que acumulam água e servem para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Na Festa do Imigrante, um desfile alusivo aos 141 anos de Timbó e 20 anos da Festa do Imigrante. Veja. Aplausos Aplausos Olha, o desfile alusivo aos 141 anos de Timbó na Festa do Imigrante, você já pode ver integralmente na JMV-TV e também indo para o YouTube. A Fundação Indaialense de Cultura, semanalmente, tem uma vasta programação visando divulgar a cultura no município de Indaial. No auditório da Prefeitura de Timbó, a Secretaria da Educação realizou a posse do Conselho Deliberativo Escolar, composto por oito membros. E uma notícia que foi divulgada nesta semana, o senador eleito Luís Henrique da Silveira, renunciou à pensão vitalícia de R$ 22 mil como ex-governador. Ele já tinha uma pensão anterior que fez doação para a Associação de Aposentados em Joinville. O grande show da Festa do Imigrante foi com Guilherme e Santiago. Foi na noite de terça-feira. Lotou o pavilhão de eventos em Ripal. A repórter Mariana Alcântara acompanhou o show e depois conversou com o Guilherme e o Santiago. A repórter Mariana Alcântara A repórter Mariana Alcântara A repórter Mariana Alcântara O JMV TV está aqui na festa do imigrante com o show do Guilherme Santiago. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam aqui da cidade? Primeiramente, prazer, estar em uma cidade tão querida, tão simpática, que convidou a gente para poder participar dessa festa das nações, comemorando inclusive o aniversário da cidade. Então, sempre é muito bom a gente participar desse tipo de evento, principalmente o público contagiando, se empolgando, curtindo bastante todas as músicas. Então, foi perfeito, ótimo. Você, quem que você achou aqui de Timbó? Ah, Timbó, maravilhoso, público festeiro demais, né? Fica muito feliz com a recepção de vocês. A gente já conhece várias cidades aqui da região, faltava Timbó. Que coisa boa que deu certo. Eu queria saber também como é que esse último sucesso de vocês, como é que está bombando agora a carreira, quais são os novos projetos que vocês têm em mente agora? Bom, estamos na sequência desse trabalho, né? Começamos com a música Daí, agora está se achando, e com certeza virá outra música de trabalho. Mas o melhor de tudo é que várias outras músicas estão se despontando, independentemente de ser música de trabalho ou não. Mas o importante é que a gente vai dar sequência nesse trabalho, durante mais ou menos um ano, um ano e meio, concluindo todos os shows que nós temos para fazer. Estamos com a agenda bem apertada e projetos só para o ano que vem, a gravação de mais um DVD, com certeza. Queria saber como é que vocês lidam com a side das fãs? Com a maior naturalidade possível, né? Esse carinho é importante. Sendo agressivo, sendo com carinho, a gente encara natural, né? Porque esse é o carinho que as fãs tentam chegar perto da gente. E a gente tenta no máximo retribuir, dando atenção, beijinho, autógrafos e muito mais. JNV Notícias e a Revista da Semana, o seu programa de todas as sextas-feiras. Você vai ver logo no próximo bloco, os comentários e as principais notícias da edição 1227 do Jornal do Médio Vale, que chegou desde a manhã de hoje para assinantes e para venda à vulsa. Saberá detalhes também de três últimas pesquisas para a Presidência da República. O presidente Luiz Inácio, que hoje deveria visitar o oeste de Santa Catarina, a cidade de Águas de Chapecó, para inaugurar a usina Foz de Chapecó, cancelou a visita. Os ventos constantes no litoral de Santa Catarina, entre Florianópolis, a divisa com o Rio Grande do Sul e depois no Rio Grande do Sul, poderiam estar acionando geração de energia eólica, a exemplo do que acontece em estados do Nordeste, com a instalação de usinas eólicas. Nenhuma está funcionando. Depois do intervalo do espaço comercial, nosso diretor-editor Evandro Lois comenta a edição 1227 do Jornal do Médio Vale.